Olá, gente! De volta com essa alegria, essa magia. Boa tarde, mundo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Angola. Daqui fala a vossa Jurema Jurante. Hoje eu vou fazer o programa de uma maneira diferente. Eu vou chamar a minha convidada. Hoje nós não temos um tema específico. A gente vai ter um papo de princesa. Até porque nós já não somos princesas, nem somos rainha. Aqui fala, fica nota, sampaquece no ar, pronta para vos levar o melhor e dos melhores no vosso... Vossas casas, no vosso esteremovel, em todo lugar. Eu vou chamar a convidada, mas antes deixa eu vos dar um resumo básico da nossa convidada. Ela concorreu no Miss Cplp. Para quem não sabe o que é Cplp, ela vai definir, tá? Assim também como eu, mas eu sei. Cplp e ganhou. Ela é brasileira, muito linda, estudante, com vocês. Jai Santos! Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. É um prazer todo o meu receber a nossa representante aqui. É um prazer, Jai. Como é que estás, Jai? Eu estou muito bem, muito bem, graças a Deus. Depois de ganhar o troféu e trazer aqui para o Brasil, como é que se sentes agora? Olha, como eu posso dizer... Mudou tudo, mudou extremamente tudo. Estou muito feliz, estou muito orgulhosa de mim mesma, de todo o esforço que eu tive para conseguir. Estou feliz, estou muito. Ainda estou aproveitando essa emoção. Como mulher, nós todas vamos aproveitar, porque ela representa a mulher, independentemente do país em que você vê. É beleza. Então, nós vamos representar. O que é Cplp? Cplp é Comunidade dos Países que Falam Língua Portuguesa. Como é que foi concorrer nesse concurso? O que levou a concorrer nesse concurso? Bom, eu nunca tinha concorrido a um concurso de Miss. Esse foi o meu primeiro, olha lá, é o meu primeiro e eu já ganhei. Glória! Bom, foi muito bom. Assim, eu o vi como uma experiência nova, assim, de por que não tentar, né? Então, eu tentei, me inscrevi e aqui estamos agora. Foi incrível. Ai, meu Deus. Revar o troféu. Já mostrou o troféu para nós, só mostrou o prêmio. Ela só não trouxe a croa, mas trouxe o prêmio para mostrar. O quanto ele é pesado. É pesado, gente. A nossa miss Cplp. Já, uma salva de palma para ti. Para todas nós, né? Porque é um prêmio. Eu estou representando um país, né? Então, é muito gratificante. Gente, já estamos no ar, mandam a vossa mensagem. E não esqueçam de fazer aquele fixe comigo para deixar a página mais florida. Por favor, mandam a vossa mensagem. Compartam o que quiser, a gente está aqui. Pronta para responder. Quando isso, eu vou estar aqui a bater um pouco. Maravilha. E agora? Ok, vai passar uma palavra se tiver. Foram duas concorrentes. E, para quem não sabe, nas duas concorrentes foram duas vencedoras do Brasil. A Jai e a Vanessa. Não, a Saori. Saori. Saori e Vanessa. Foram duas no Brasil. Mas eu tenho grande, gente. Tenho grande. Jai, como é que define... Como é que é o sucesso para ti? Afina o sucesso, por favor. Sucesso, para mim, é mais pessoal. Sucesso, para mim, é ter saúde. É um grande sucesso. É ter uma estabilidade financeira, emocional, familiar. Então, o sucesso, para mim, é isso. E, em questão, assim, de material, vem com o tempo, né? Então, o sucesso, para mim, é mais o pessoal mesmo. Eu ouvi que as missas, além de fazerem alguns trabalhos só na agência, têm esses trabalhos escondidos. O que é o book rosa, Jai? Fim numa book rosa. Eu quero saber que as missas têm esse famoso book rosa. O que acontece dentro desse book rosa? Eu quero saber. O book rosa, conhecido assim, é aquele trabalho, como posso dizer, de venda do corpo, né? Venda sexual, digamos assim, vou usar essas palavras, né? O book rosa, ele é isso. Ele é o trabalho, digamos assim, tem... Ai, perdão. Tem festas ou em festas mesmo, encontra convidados, você conversa com o convidado e troca. Você se vende, vende o seu corpo para receber dinheiro. Então, esse é o famoso book rosa. Sem agência ficar... Sem agência saber. Na maioria das vezes, sim. É, tem agência que é muito, né? A questão é isso, que permite modelos se venderem. Venderem em troca de dinheiro. E mandarem fotos seminuas. Ou até mesmo... Numas por completo. Aprendi. Esse é o book rosa, o famoso book rosa. Jai, conta-nos um pouco da experiência de ser modelo. Você é modelo há quanto tempo? Eu sou modelo profissional há quatro anos. Eu estou na agência Namib Promodels há quatro anos. Antes de estar na Namib, eu contaria seis anos. Mas, como modelo profissional, quatro anos. Estou indo a caminho de cinco. Fazes parte de que agência da Namib Promodels? Do Michael Maito? Para quem não sabe. Gente, já estamos no ar. Mandam as vossas perguntas. Já quero responder tudo. Mandam as perguntas. Mandam um pix para a Clori. Olá, sou. Estava-se bem florida. Cheia de prêmios. Vocês ainda não sabem da outra novidade. Eu ainda não contei. Tem dois prêmios aqui. Esse é o da Jai. Não está aparecendo pouco na tela. Na minha mesa tem dois prêmios. Esse aqui é o da Jai. É pesado. É pesado, gente. Esse é o da Jai. E esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, assim. Rosa. Esse rosa, esse fofinho aqui. Eu vou contar mais tarde. Vou contar mais tarde. Quem é esse prêmio? O que representa esse prêmio aqui? Eu vou contar mais tarde. Já pensaste em desistir? No mundo da moda, já aconteceu algo? Que você olhou para ti mesmo e disse. Não, eu já não quero mais fazer moda. Já, já, já. Muitas vezes. Até mesmo, assim. Antes de ter a minha carreira séria. Já pensei. Depois que ficar séria, você pensa também. Porque acaba acontecendo algumas coisas. Alguns empecilhos que acabam desanimando a pessoa. Mas, sim. Já pensei em desistir muitas vezes. Gente, por favor. Por favor. Mandam aqui as vossas mensagens. Mandam o vosso pix. Por favor, gente. Precisamos da vossa interação. Por favor. Por favor, gente. Já pensaste em trocar de agência? Não. Acho que a pergunta aqui é uma coisa que eu nunca pensei. De verdade, eu nunca pensei. Eu quero levar a minha agência mãe para o resto da vida e para frente. Sempre. É o primeiro prêmio que a vossa agência recebe? Não. Teve os prêmios de uma outra modelo também, da Aline. Ela também recebeu como primeira-dama de honor. Foi uma grande honra. Uma das nossas primeiras modelos. Foi através dela que eu tive o prazer de conhecer o concurso Miss PLP. E, bom, teve a nossa querida Saori também, que trouxe um prêmio para casa. E tem outros modelos também que já participaram de outros concursos. Só está aí a recadar prêmios. Muitos. modelos tão bonitos, então, talvez não tem como, não tem como. Jai Top, o Douglas mandou uma mensagem. Jai Top, modelo linda. Manda a vossa mensagem. Jai Ki, qual o conselho que você daria para quem está começando com a moda? Qual é o nome? Tisola. Tisola. Meu conselho para quem está começando com a moda? Tenha foco. Saiba o que é que você quer no mundo da moda, porque o mundo da moda, perdão, ele é extenso, entendeu? Então, tenha foco aonde você quer chegar para, em pouquinho em pouquinho, você saber se orientar, falar, eu preciso fazer isso para chegar aqui. Então, tenha foco. Eles disseram, essa vitória da Jai, abrimos várias portas, Jai. Jai mandou a vossa mensagem, a gente mandou mensagem. A gente respondeu, Tisola, que é preciso querer ter força de vontade, é isso, né? E não aceitar não na primeira oportunidade, porque eu creio. Sendo modelo, você já bateu várias as portas. Oh, com certeza. E foi renegada. Ou a tua agência foi a primeira que você veio, assim, que você decidiu ingressar no mundo da moda? Não, a minha agência foi, assim, a minha agência mãe, ela foi a terceira agência, ou seja, já tinha ido em mais duas, tinha gastado uma grana, assim, muito grande antes de entrar na Namibe. Então, é por isso que eu falo, eu não deixo a minha agência de forma alguma. Eu estou aqui hoje, graças ao trabalho do Michael, a persistência, assim, dele trabalhar comigo e com outros modelos. Então, não deixo mal. Ah, já não deixo o Michael por nada. Gente, manda um vosso Pixi. Por favor. Olá, deixa eu contar. Hoje tem dois programas e eu desafiei o Rodrigo para ver quem vai levar Pixi hoje nesse programa. Por favor, gente. Gente, não me deixam mal, por favor, gente, manda um Pixi para nós mostrar que quem está na moda agora é as mulheres, quem trouxe os prêmios para casa é as mulheres, por favor, gente, manda um Pixi para mim. E não esqueci de mandar as mensagens para a Jai, que trouxe o prêmio a representar as mulheres mais lindas dos países que falam português. E nós todos estávamos lá, Jai. Já sofremos esse preconceito mesmo, estando na tua agência? Preconceito? Sim. Na minha agência, não. Fora da tua agência? Já? Já. Com certeza, muitas vezes. Tem uma história, assim, que eu falo engraçada porque eu prefiro não olhar pelo lado, assim, malicioso da questão. Que foi uma vez que eu estava no transporte público com a minha prima. E uma senhora, ela me viu, ela entrou tranquilamente e, quando ela me viu, não sei, sabe gato assustado? Ele sai de perto. Ela me viu, ela se assustou, ela foi para a porta. O ônibus, ele estava andando e ela foi para a porta. E, quando eu me aproximava, de primeira, eu não tinha entendido. Mas, quando eu me aproximava, ela foi quase para cima do motorista. Eu falei, meu Deus, é por conta de mim. Eu falei, que chegou nessa situação. Mas, já, já. Não foi a primeira vez, mas a gente releva em certos aspectos, porque eu prefiro pensar que ela tinha alguns problemas psicológicos. O Douglas Rios. Olá, Douglas Rios. Já, como uma modelo tem que se comportar com ética e profissionalismo? Com ética? Perdão, não entendi. O Douglas Rios perguntou como é que uma modelo deve se comportar com ética e profissionalismo. Sim. Como? Como é que ela deve se comportar assim? Dadas as situações, digamos assim, como eu posso dizer, você não vai com um estilista, ou você não vai com a cara de algum empresário, ou tem alguma rixa passada, e você está no meio de um trabalho, você tem que ser profissional, tem que tratar com total respeito. Se você não falar com a pessoa fora do trabalho, aí é pessoal. Mas, estando no trabalho, conversar, cumprimentar e manter a ética, sem dizer respeito nenhum. Você já chegaste para um desfilo, para um desfilo, e é tudo marcado, a pessoa chega para ti e diz, não, não é necessário tudo desfilar demais. Já aconteceu isso para ti? Já. Já. Conta como é que você se sentiu. Ah, assim, de primeira daquela dozinha, mas a gente compreende, né? Porque eu, além do seu modelo, também faço parte da equipe da Namib, então a gente compreende que também se foi, se barraram ali, né? Porque era necessário, mas tem que compreender, né? Tem que compreender. Ok, mas acho que isso é uma falta de respeito. A gente, quando é convidada, a gente, quando é simplesmente marcada, é porque deixamos os nossos a fazer, a honrar o compromisso que foi dado, não é? E chega no dia, a gente simplesmente é deixada de lado, sem nenhum valor nenhum. Isso baixa a autoestima de qualquer pessoa, baixa. Não é só no trabalho da gente que acontece isso em todo lado, em todo mundo acontece isso. E eu, pelo menos, já passei também por isso. Isso não é nada agradável. A pessoa fica chateada mais alguma coisa, já é mais alguma coisa. Tudo bem com todas as modelos da tua agência? Eu converso. E, ah, eu converso com todas, não tenho rixa com nenhuma, eu converso com todas. Mas tem sempre aquela, acho que a mais escolhida, preferida. Ah, sempre existe, sempre existe inveja no meio, sempre existe, tanto na moda como no concurso de mim, sempre tem aquela inveja. Mas é questão de respeito, como o Douglas falou, profissionalismo, que você tem que se levar. Ah, não tem porquê ficar com cara fechada, nem deixar de conversar. Olá, Raiane, beijinhos. A Raiane mandou o coração para a gente. Gente, fazem a vocês perguntas, por favor. Perguntem o que quiserem, na Jai, a Jai vai responder. E não esqueçam de mandar o pix. É que o Rodrigo vai me rir se vocês não mandarem o pix para mim. Ele vai rir porque ele vai receber o programa. E daqui a pouco, por favor, mandem o pix. Só para eu me sentir honrada, gente, por favor, por favor, mandem o pix. Cecília, Jai, você já é top, sucesso para você. Ah, obrigada. Ai, ela agradece. Jai, pede o pix para mim, por favor, só para nós mostrar quem manda hoje as meninas. Manda o pix, pessoal, manda o pix. Faz o pix. Fazem o pix, por favor, fazem o pix, porque a gente precisa, a gente necessita. A gente quer, não só para nós, mas sim para vocês, para vocês poderem melhorar o que está mal. Arranjar o que não está certo, por favor. Nós queremos melhorar em tudo. Em termos de imagem, em termos de som, nós só queremos dar o nosso melhor para vocês mesmo. Por favor, mandem o vosso pix. Não por desafio, mas sim para nos ajudar a crescer e nos levar sempre bom, bom, bom em tudo. Jai, é verdade que o fato de você ganhar esse prêmio, houve uns bate-boca, houve umas complicações, porque não estava enquadrada. O que aconteceu? Como assim, no prêmio? Por você ganhar o prêmio da Miss Cplp, houve confusão, porque não estavas classificada, porque não tinhas que estar aí. O que houve, Jai? Conta para nós, por favor. Polêmica. Polêmica. Conta para mim, Jai, porque eu tinha que mexer na tua espécie social. Então, sobre isso, acabou que sendo uma rixa de uma das concorrentes, não vou entrar em detalhes, não quero entrar em detalhes, que acabou gerando isso. Ela não se sentiu bem, então acabou que levando a, como posso dizer, essa forma de se expressar, que não foi justo, enfim. É isso que eu tenho a dizer. Está explicado. Douglas, o Douglas disse parabéns pela resposta. Parabéns pela equipe de Sampaques. Douglas, por favor, faz um pixi para mim, por favor. Douglas, eu preciso do pixi só para superar o Rodrigo, por favor. Saudade dessa galeria. A gente também tem saudades tuas, Douglas. Passa aqui para ser entrevistado de novo, que a gente amou muito te entrevistar. Bom, está explicado a polêmica, que não houve nada, é que nem todo mundo está preparado para perder, nem todo mundo aceita a vitória dos outros. Então, procuramos sempre forma de sabotar, forma de invejar da pior forma possível. Então, daqui foi merecida hora do prêmio. Trouxe aqui para casa representar o Brasil, não só o Brasil, como as mulheres todas, porque todos nós somos lindas, a sério. Não existe mulher feia, só é feia quem quer, não é, Jai? Isso é verdade. Basta a cor, dá para si. Toda mulher é linda. Toda mulher é linda. Não importa a cor, não importa o corpo, não importa o cabelo, não importa a altura, toda mulher é linda. Eu sei entrar para a tua agência, me percebe? Agora eu tenho vontade de ganhar o prêmio também. Aliás, porque nunca foi? Du, a gente tem que levar ela à força. Não, o Du não precisa aqui. O Du precisa aqui, aqui, o Du não precisa aqui. Acho que todo mundo tem que ficar onde se identifica, né? Então, acho que moda, eu só gosto de vestir, não gosto de atuar. Acho que é isso. Acho que, no fundo, é isso. Como eu disse no princípio, hoje o programa vai ser diferente, vai ser mais risadas. Hoje eu não vou massacrar Jai, porque é papo de princesa. Olha, e pior de tudo é que já está quase terminado. Está quase, 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 quase terminado. Mas, antes de terminar, eu vou falar deste prêmio que eu disse no princípio. Eu não sei, deixa eu ver se vocês estão a ver. Estão a ver. Dizem se estão a ver, por favor, desse prêmio. Rodrigo, você está a ver o prêmio? Estão a ver o prêmio? Ai, muito obrigada. Esse prêmio rosado aqui para comprar com a Jai, mas não é da Jai, esse prêmio é nosso. Esse prêmio representa a Sampaquiesse. Como foi? Jovem destacado. O Edu, filho do Camponê, saiu em primeiro lugar como jovem destacado. Então, o Edu é nosso. E, sendo assim, o Edu ganhou esse prêmio em nome de Sampaquiesse. Por ser Sampaquiesse, a equipa é feita por sete pessoas. Então, nós levantamos na mão direita, esse prêmio gritamos, conseguimos com força e trabalho. Nós conseguimos porque nós fizemos sempre acontecer. Conseguimos porque estamos aqui, porque vocês permitem que nós fiquemos aqui. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada por nos fazerem entrar todos os dias na vossa casa na quinta-feira. Obrigada por não deixarem de nos seguir, por não deixarem de mandarem o vosso apoio. Obrigada por tudo e mais alguma coisa. Está aqui a representação para que esse é o nosso prêmio, tá? Muito obrigada. Então, é assim, eu estou rodeada de prêmios. Espera, ok? Que a gente vai levar o dela, porque dela é pesado. Ela tem o símbolo, está aqui o prêmio dela, vê. Tão fofo, não como o nosso, mas é fofo. Nós estamos aqui na reta final, na reta final. Olá, Tisola. Tisola, manda um pix, a gente mandou mandar um pix. Por favor, manda um pix, não importa o valor, não importa o quanto. Por favor, eu vou supor que o nosso mundo, o nosso muito, manda um pix pra nós. Bom, nós estamos assim a nos despedir. Com muita dor, porque eu não falei o que eu quis estar no falar. Ainda volta muito, né? Conversa mal começou, já vai terminar. Ai, minha vida. A Fabiana disse que você é uma diva. Beijão pra você, meu amor. Ah, ele é uma diva, sim. Não é fácil nem encarar o mundo. Tu já está acostumada? Como é que foi a tua primeira vez a desfilar com a casa cheia a mais de 100 pessoas? Foi eufórico. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito nervosa. As pernas? Oh, tremiam. A barriga, porque o friozinho veio da barriga. Você tem vontade de tudo, mas alguma coisa de comer, de beber, tem vontade de dormir. Você não sabe explicar essa sensação, né? Mas acho que basta conseguir a primeira vez que as outras já tornam-se leves. Pior que não, viu? A gente aprende, mas a sensação é sempre euforia. Como é que representaste a tua indumentária, o teu vestuário lá no prêmio da CPLP? Como eu o representei? Ah, eu só investi assim, eu peguei parceria com uma das lojas de lá da agência. Foi incrível. Aí eu peguei a representação de uma das guerreiras. Eu não sei se vocês assistiram, é Pantera Negra, uma das guerreiras. Aí, só... Sim, porque foi a melhor, mas foi a mais bonita, a mais simples e foi destacada desta forma. Pantera Negra. Pantera Negra. Sempre, forever, Pantera Negra. Gente, eu não acredito que eu vou terminar o programa sem vocês mandarem um vídeo. O diretor está já me olhando assim, com essa cara, Jurelma, Jurelma. Ai, eu vou me despedir já. Eu vou me despedir já. É sério, que eu tenho que me despedir já. Ah, se o Rodrigo levar Pixi, eu vou ouvir no programa do Rodrigo chorar. Só para vocês verem. Se o Rodrigo levar Pixi, ele vai estar aqui a entrevistar. Eu vou ouvir chorar, chorar. Só para vocês verem que eu estou muito triste. Muito triste. Eu não quero me despedir, mas eu vou me despedir. Sem... Olá! Eu esqueci essa parte. É que agora o nosso programa tem um... Um programa... Como é que eu explico para vocês? Tem uma cena muito importante que os convidados não sabem, não é? Nós agora criamos uma paginazinha de dedicatória para os convidados. Então, prepara o teu coração que as dedicatórias vão começar. Dedicatória? Tu tens algumas dedicatórias aqui? Tu tens algumas dedicatórias, Jai? Então, presta atenção que agora vai começar. Por favor. Por favor. No ar. Estão acompanhando esse lindo, lindo trabalho que é dirigido pelo Eduardo, o grande filho do Campo. Enquanto a nossa equipe vai arrumando a dedicatória, vocês sabem que em direito acontece tudo. Todas as falhas se vê. Não tem como. Em direito é tipo a vida, no arrascunho. Então, enquanto isso, mandam a vocês mensagens. Mandam a vocês mensagens, por favor. Douglas, 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 eu estou chateadíssima contigo, Douglas. Muito chateada. Tu só aparecesse novamente porque a Jai está aqui no programa. Que isso, Douglas? Estou chateada, chateada. Fabiana, Xisola, Manoel, você pergunta. Jai, Kiki. A primeira dedicatória, diga. A primeira dedicatória. Pampa. Um, dois, três. Eu quero falar de uma pessoa que é muito, muito importante na minha vida, na vida da agência, na Amido Promoto, que é a nossa modelo, a Jai. Nós conhecemos pela Jai. Ter tido, representando o Brasil e os países da Cplp, no início da Cplp, que aconteceu em Lisboa, Portugal. Eu me sinto muito, muito honrado. Em 2019, nós tivemos a Lini, onde também pude representar muito bem o Brasil, onde ela foi eleita a primeira dama de honra. E agora, em 2022, nós tivemos as duas candidatas que foram representar o Brasil, onde a Jai foi eleita a Miss Cplp pelo seu talento, desempenho, inteligência. E tivemos também a Saori, que também é a da agência, onde ela foi eleita a Miss Cplp, Miss Cplp, bem dizer. E então, eu como líder, professor e professor delas, eu me sinto muito feliz de poder estar fazendo parte do Cplp, da história de cada um. Por falar um pouco da Jai, ela é uma menina, digamos assim, uma menina, uma mulher, muito estorretida, muito alegre, gosta muito de ler livro. O Cplp tem um dos seus sonhos ambiciosos de ajudar a família e crescer na carreira, é uma pessoa que se apega muito fácil, é uma pessoa também que acolhe muito fácil. A sua chegada na Namibia, ela era muito tímida, eu lembro muito bem quando ela chegou na agência, ela era muito tímida. Eu tinha dúvida se ela iria continuar na agência, mas aquela coisa, o talento dela, a força de vontade me surpreendeu. Hoje, nós temos aí uma grande modelo, uma missa internacional e uma top model, né? E eu espero que Deus continue ajudando ela e a família para que quando chegar o momento de representar não só a Namibia, representar o Brasil na espaçarela europeia, que ela esteja pronta. Acredito que este ano ela estará, então, fazendo a sua carreira internacional em Paris, Londres e onde Deus vai levar ela. Um grande abraço, um grande beijo daqui, da pessoa que te admira muito, da pessoa que torce por você, da pessoa que está lá batalhando com você, que te dá bronca quando você erra. E estou aqui torcendo... E estou aqui torcendo... Muito fofo Um beijão, Michael Não tenho nem o que te falar Continua Bom, foi uma dedicatória Daquelas Em grande Eu vou me despedir Foi um prazer ter aqui Em primeiro lugar É a primeira casa em que você vai Para ser entrevistada depois de ganhar o PM Não, essa é a segunda Nós estamos aqui Foi um prazer conhecer Mas isso faz parte da casa Edu é da família Edu, então nos torna aparente em todo lado Nos torna aparente em todo lado Foi um prazer a entrevista Amei muito, muito, muito Queria fazer mais perguntas Queria que passasses aqui outra vez Porque ainda tem muito mais perguntas Hoje só não fiz porque há O que é o papo? Então, Jair, aproveita-se de despedir E os três seguidores Enquanto nós estamos aqui Gente, um beijão Para todos vocês Para mim está sendo uma honra Representar a minha agência Representar o meu Brasil Então é isso Um beijão para todos vocês Espero que continue acompanhando O meu trabalho E o trabalho da minha agência E quem sabe Numa próxima Eu volte aqui Um beijão E obrigado por assistirem Gente, foi um prazer Como sempre Estar aqui com vocês Agora fazem parte de Moderninha Lembram sempre que O hoje será melhor do que ontem Basta ter Deus em primeiro lugar E tudo acontece Beijo Vamos terminar de uma forma diferente A dança e a gente E vamos Desenrola Bate Joga de ladinho Tchau Tchau Tchau